Música Aqui em Pouso Alegre, conexão para várias outras cidades, várias estradas que saem daqui A Fernão Dias nesse trecho está ótimo, asfalto, estressação, vai vir até aqui, dá para passar aqui a noite com chuva Não tem 100 dramas, só tocar 40 km depois de Pouso Alegre, a gente chega aqui no pedágio, aqui em São Gonçalo de São Puccaí 2h30 90 km depois de Pouso Alegre, a gente chega aqui em Três Corações, a gente acabou de passar pela estátua aqui do Pelé E Três Corações é uma cidade grande também, e uma conexão importante para várias outras cidades aqui da região sul de Minas Esse trecho aqui está muito boa, continua muito boa 20 km de Três Corações, a gente chega aqui em mais um pedágio 2h30 Esse trecho que nós fizemos na Fernão Dias, várias empresas tem lojas de fábrica, muitas empresas de queijo Então vale a pena fazer esse percurso com tempo, para você poder parar, poder experimentar e poder fazer compras A gente não fez diferente não, paramos bastante, paramos bastante a pena Hoje como a gente está com um dia mais tranquilo para esse percurso, a gente está preparando os dias seguintes 70 km depois de Três Corações, a gente deixa aqui a Fernão Dias Hora de estrada, e dá para falar desse trecho da Fernão Dias A estrada está ótima, todo percurso não se encerra, sinalização, asfalto E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri